Explorando a magia de Ronaldinho Gaúcho, sua jornada até a bola de ouro no Barcelona. Se há um nome que ressoa nos corações dos amantes do futebol e transcende gerações, é o de Ronaldinho Gaúcho. Sua incrível jornada no Barcelona é uma história de talento puro, dribles desconcertantes e um sorriso contagiante que iluminou os campos de futebol de todo o mundo. Nascido em Porto Alegre, Brasil, Ronaldinho rapidamente conquistou o mundo com sua habilidade inigualável e paixão pelo jogo bonito. Em 2003, ele cruzou o Atlântico para se juntar ao Barcelona, um clube que viria a ser o palco de suas maiores conquistas e momentos inesquecíveis. Logo em sua primeira temporada, Ronaldinho mostrou ao mundo por que era um jogador único. Seus dribles mágicos e jogadas imprevisíveis deixavam os adversários sem reação e os fãs em êxtase. Ele não apenas jogava futebol, ele dançava com a bola nos pés. Em 2005, Ronaldinho alcançou o auge de sua carreira no Barcelona ao liderar o clube para a vitória na Liga dos Campeões da UEFA. Seu desempenho brilhante, aliado à sua presença carismática, o tornou não apenas um jogador excepcional, mas também uma verdadeira estrela global. A conquista da bola de ouro em 2005 foi a cereja do bolo. Ronaldinho foi coroado o melhor jogador do mundo, um feito que refletia não apenas sua habilidade técnica, mas também sua capacidade de inspirar e encantar pessoas de todas as idades. A jornada de Ronaldinho no Barcelona não foi apenas sobre títulos e prêmios, mas sobre a alegria que ele trouxe ao esporte. Seus momentos de genialidade eram frequentemente acompanhados por seu sorriso contagiante, lembrando a todos que o futebol é um jogo para ser apreciado.